Aô, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal aí, rapaziada. E hoje estamos aqui no Sítio Bom Jardim pra continuar os trabalhos aqui na fazenda e pensa nos trabalhos que estão ficando massa, galerinha. Manos, pra quem acompanhou os episódios passados aí e viu que a gente efetuou a venda do nosso milho, né, rapaziada? Foi uma venda especial de bom. Você que perdeu, cola nas pelícias aí abaixo e vai ver como foi, galera. E a gente embolsou mais ou menos uma renda de 97 mil, tá, galerinha? Eu acredito que a gente não tenha vendido todo o nosso milho, tá? Vou até olhar aqui pra vocês verem. Ficou bem pouquinho, ficou 14 mil litros ali. Eu não sei se eu vou estar vendendo aquele restinho ali daqui a pouco a gente vê, tá, galerinha? Mas, manos, hoje chegou o dia também de a gente estar fazendo a nossa colheita, né? A gente começar a nossa colheita do nosso milho, da nossa soja ali e vamos ver o que vai render isso aí na fazenda, tranquilo, rapaziada? A gente precisa do bom dinheiro aí. Como vocês sabem, a gente tá testando aquela Scania lá, né? A gente precisa comprar a nossa porque o meu amigo é de gente boa, né, galera? Mas ninguém vai ficar deixando algum caminhão, algum veículo de graça aí pra gente ficar usando, tranquilo? Então a gente vai ter que pegar esse dinheiro aí. A gente vai testar também a Scania Bicuda. Eu vou ligar pra ele e a gente vai conversar, tá, galera? Pra ele trazer outro Scania aí pra gente ver como é que vai ser. E vamos ver qual que vai ficar melhor pra nossa fazenda, tranquilo, rapaziada? Mas, manos, eu acredito que nossa safra, então, tá especial de bom pra gente colher, tá? O milho tá especial de bom de bonito, como vocês podem ver aqui. Tá altão. A nossa sódio também tá muito... tá muito boa, né, galera? Tá muito altona aqui, ó. Especial de bom também. Então é isso, galera. Bora correr lá nas coletadeiras lá. Vamos ajeitar elas pra gente começar a colher. Eu acho que a gente não precisa fazer mais nada na fazenda, tá, galerinha? A não ser que tratar de alguns animais ali. Mas daqui a pouco eu vou fazer isso em off, tá? Porque eu acho que é um serviço que meio demoradinho, meio que tem que fazer muita coisa, andar muito pra lá, andar muito pra cá. Qualquer coisa a gente faz junto também no próximo vídeo, tranquilo, rapaziada? Mas, manos, eu queria estar agradecendo a todo mundo que tá comparecendo bem cedo, ou seja, a hora que você tá vindo aí, tá, rapaziadinha? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Que o seu dia seja especial e é bom, abençoado por Deus. E muito obrigado pela companhia de vocês e mais um vídeo aqui da Fazenda, tranquilo? Quero agradecer também ao nosso novo membro, Guilherme Camargo Fagan, tá? Muito obrigado por se juntar ao clube dos membros aí do canal, tá, galerinha? Vocês que estão aí podem ter certeza que dá uma força enorme pra gente. Tanto todo mundo, né, galera? Todo mundo que tá aí compartilhando, assistindo, dando aquele like. Todo mundo que tá aí, tá apoiando a gente pra poder trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. E animando a gente cada vez mais a continuar com os trabalhos aqui, tranquilo, rapaziada? Mas é isso aí, manos. Galera, eu acho que eu vou estar colocando o carretão ali, né? Eu vou aproveitar os últimos dias dela da Fazenda. Vou colocar ela ali no carreador. Vamos carregar ela já. E vamos ver o que vai dar aí, né, rapaziada? Vamos ver quanto tempo a gente vai poder usar ela aí. Eu acredito que vai ser a última safra, tá, pelo menos, com essa 124 de frontal aqui. Ainda tem muita coisa. Opa, deu uma enroscadinha aqui, tá, galerinha? Não sei o que tá acontecendo com esse farm, que ele tá dando umas enroscadinhas braba depois de um tempo. Mas o importante é o que importa, né, galera? Não vamos parar por causa disso aí, não. Como eu tava falando pra vocês, tá, galerinha? Não sei quanto tempo a gente vai ficar com a outra Scania. Acho que a gente vai poder ficar um bom tempo aí sem precisar comprar ela. Mas é isso, né, galera? O bom de ter amigo assim que a gente vai testando. Vamos ver como é que vai ser. Porque a gente vai pagar um valor alto pra ele, né, galera? A gente vai pagar um valor bom. Um valor que seja meio que plausível, né, galera? Um valor que compense, tranquilo? Então eu acho que eu vou estar colocando a Scania desse lado aqui. Vamos colher a soja, galera? A gente já colheu muito milho esses dias. Então vamos aproveitar e vamos colher a soja, então, de começo aqui, tranquilo? Vamos deixar a nossa Scania nesse cantinho aqui, que eu acho que não vai atrapalhar ninguém, tá? Eu vou colocar ela aqui. Eu não posso esquecer também de tirar a lona dela, né? Vamos tirar a lona aqui. E vamos começar aí, né, galera? E, mano, vocês que são novos no canal aí, rapaziada, não se esqueçam de estar se inscrevendo, tá? Eu convido todos vocês a se inscrever aí. E se você gostar do vídeo, com certeza, tá, galerinha? Ninguém é obrigado. Deixa aquele likezão pra nós, que esse like é muito importante pro crescimento do canal. E é o que mais influencia aqui no vídeo, tá, galerinha? O seu like influencia demais, dá aquela força enorme pra gente. Então, por isso que você não pode esquecer de jeito maneira alguma, tá, galerinha? Claro, né, manos? Como eu falei pra vocês, se vocês gostarem do vídeo também e quiser dar essa força pra gente, tranquilo, rapaziada? Mas eu acho que eu vou estar montando, então, primeiro na nossa coletadeira ou no trator? Vamos tirar o trator? Porque eu acho que o trator, ele vai estrovar a gente sair com a nossa coletadeira daqui, né, rapaziadinho? Deixa eu dar uma resinha aqui, pra não bater na carretinha. Eu acho que eu já encostei nela. Mas o importante é o que importa. Vamos sair aqui, ó. Tirar primeiro o nosso trator, né? Deixa eu ver se não vai pegar. Não, não pegou, não. Vamos engatar ele na bazuca. E vamos deixar ele no jeito pra gente começar essa colheita dessa soja aí. Essa sojinha especial é bom. E vamos ver o que vai dar, né, galera? Será que vai dar bom essa soja aí? Eu acho que vai, hein, mano? Apesar que nesse mapa aqui a soja não tem um valor tão bom, né, infelizmente. Mas dá pra gente fazer uma colheita especial é bom aí. De um jeito ou de outro, tranquilo? Vamos colocar o trator ali na frente. Deixa eu ver alguma coisa aqui primeiro, galera. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que impossibilite a gente passar aqui. Ah, não. A gente consegue passar ali de boa, sim. Talvez pegaria naquele implemento ali, né, galera? Vamos ver como é que vai ser aí. Eu tenho que tá devolvendo aquele implemento também. Eu não sei se eu comprei ele ou se eu aluguei. Mas eu sei que eu vou ter que devolver alguns implementos alugados na fazenda pra não cobrar nosso dinheiro, né, galera? Porque dinheiro, na verdade, gente, não tem tanto, né? A gente tá devendo muito pro banco. Precisa pagar esse banco aí. Comprar novos maquinários. Então eu não sei como é que vai ser, tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo passar na beiradinha aqui, ó. Acho que eu consigo, sim. Ah, passou de boa, tranquilo. Então vamos levar ele lá pra roça, né, galera? Vamos deixar ele no jeitinho ali. E vamos voltar pra pegar as colheitadeiras. É um serviço um pouquinho demorado, tá, galera? Até conseguir organizar tudo certinho aqui. Mas eu acredito que deve ser bacana aí, né? Acredito que vocês curtem aí. Porque eu acho que organizar pra colheita as coisas é bacana que a gente não vai direto ao ponto, né, galera? Vocês conseguem acompanhar praticamente todo o serviço da fazenda aí. É isso aí, rapaziadinha. Ah, mano, esqueci de falar pra vocês. Vocês que podem compartilhar esse vídeo, galera. Compartilha aí pra dar aquela moral pra nós, mano. No seu grupo do Face, no seu Whats aí, cara. Isso é muito importante porque o YouTube não tá dando nenhuma força pra gente, pessoal. O YouTube, ele tá focando muito em live, né? De cantor, as coisas aí. Então a gente precisa mais da ajuda de vocês do que nunca, galera. Se não fosse importante, eu não estaria falando pra vocês. Até peço desculpa de estar falando bastante aqui. É que a gente precisa, tá, pessoal? E aonde será que esse hominho tá indo sem barra de corte, né? Mas vamos aproveitar que eu tô sem barra de corte aqui. Eu vou colocar combustível nela. Vou colocar combustível, né? Bom que a gente fica preparadinho. E eu acho que o conserto não precisa de tanto porque ela tá praticamente boa. Ali a gente já faz o conserto, aproveitar que tá sem barra de corte. Ah, vamos fazer o conserto, né, galera? Vamos fazer tudo certinho aqui. Vamos aproveitar que a gente tá sem barra de corte. E o bom é que ela rende bastante, né? Não desperdiça grão. Vamos deixar ela com a manutenção em dia. Então vamos chegar aqui. Opa, não deu ainda. Um pouquinho pra frente. Engatar, senão ela não vai, né? Você tá doido, galera. Deixa eu ver aqui agora. Agora foi, ó. Vamos consertar então 53 euros pra consertar. Top demais, né? Vamos fazer a meia volta aqui. Eu não sei se começa a colher. Apesar que a gente já enrolou bastante, né, pessoal? Ah, galera. Eu sei que tem uns colonão que chega bem cedo aí, velho. Então o que eu disse é especial e é bom também. Seja no trabalho ou nos estudos, né, cara? Colonão, a galera do agro aí que movimenta a nossa... O nosso mundo, né? O nosso Brasilzão. Principalmente. E eu tô indo sem barra de corte mais uma vez. Mas o que que deu nesse hominho? Você quer colher com o quê? Você quer colher com o pneu? Você quer colher com a mão? O que que você quer fazer? Não vou nem falar nada não, né, galera? Eu acredito que a primeira barra de corte aqui seria da T6-9. Porque ela tá maior, ó. Então é dela sim. Então vamos engatar na T6 aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, engatadinha. Vamos dar aquela rézinha. Vamos lá começar a colher essa colheita aí. É, nós não vamos colher a plantação, né, galera? Pô, não vou nem falar nada não. É só o mim ou acho que ele tá meio louquinho hoje, né, galera? O que que vocês acham? O mim tá louquinho ou não? É emoção, né, galera? Começo de safra aí. Esse pessoal é bom. A gente vai render um dinheirinho da hora aí, né, mano? Galera, quero agradecer a cada um de vocês também que faz parte da família, mano. A gente tá quase batendo os 14 mil. Quem diria, hein, galera? Nunca sonhei. Tipo assim, nunca acreditei que a gente conseguiria chegar tão alto assim, galera. Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Vocês fazem parte da família aí. E também do meu coração, né, galera? Com certeza, né, manos? Bora continuar aqui, velho. Bora continuar aqui. Eu acho que eu vou estar colocando um empregado aqui, apesar de eu ter certeza que esse empregado vai fazer caquinho. Perigoso ele tacar até a colheitadeira e gozendo a efeira na lagoa. Mas fazer o que, né, galera? A gente tem que arriscar pra conseguir fazer o serviço da fazenda aqui render, né, manos? Então vamos lá buscar a nossa 8055, né? Outra colheitadeira especial é bom. Eu falei pra vocês que qualquer dia desses eu ia estar trocando essas colheitadeiras em uma maior, tá, galerinha? Só que a coragem não deixa, pessoal. Vocês estão ligados que o meu coração é T6, né, rapaziada? Meu coração é New Holland. Então eu tô dando uma dó de vender essas colheitadeiras aqui. Mas se for preciso a gente vende, né, galera? Vai fazer o que, né, manos? Mas por enquanto ainda vou colher mais um tantinho bom com ela, tá? Vamos colher mais algumas vezes aí. E vamos ver o que vai dar aí. Vamos dar uma resinha aqui. E vamos seguir. Quero agradecer todo mundo também, rapazadinha, que colou na live de ontem, pra quem não tá sabendo, galera. Eu e o Renan resolveu fazer uma rotina de live aí, tá, pessoal? Onde pelo menos na semana a gente vai trazer duas, talvez três lives, talvez uma, não sei, né, galerinha? Então fique de olho na comunidade, fique de olho nos vídeos aí, vocês acompanham os vídeos. Vocês vão saber em primeira mão, né, galera? Quando que a gente vai começar a fazer live ou não. Mas a gente tá fazendo bastante live aí. E eu acho que é bacana, né, galera? Muitos de vocês estão me perguntando, então seria legal vocês acompanharem a comunidade ou os vídeos aí que vocês vão conseguir ver certinho quando a gente vai fazer live. Então muito obrigado a cada um que compareceu. Valeu de coração por vocês estarem lá com a gente, né? E simbora. Manos, acho que eu vou colocar essa colheitadeira do lado direito aqui. Eu tava esperando pra ver o que aquele empregado ia fazer, ó. Mas eu acho que eu vou colocar essa colheitadeira do lado direito aqui pra colher, né? Vou arrumar um lugar pra ela colher aqui, ó. Vamos colher assim, galera. Vamos colher nessa posição. Eu vou colocar o empregado, tá, galerinha? Porque o empregado aqui ele colhe melhor. Ali eu, sinceramente, tô com medo dele bater nesse poste aqui ou jogar a colheitadeira no meio dessa lagoa aqui, né? Aí não vai ser legal, vai ter prejuízo com a gente aqui. E eu não vou gostar não, galera. Eu vou aproveitar, vou deixar ele fazer essa reta aqui pra ele retinha onde que ele começou fazendo. Não, vou bosta. Vou tirar ele daqui. Vou dar aquela resinha. Vamos ligar aqui o implemento e vamos trabalhar nós mesmo. Não tem nada de ficar gastando dinheiro com o empregado aqui, não. Nada de vagabundagem, né, pessoal? Vocês estão doidos, véi? Mas é isso aí. Se embora continuar aqui, então, a nossa Tessizona já tá com mais de mil litros de soja ali, me parece, tá, galerinha? Me parece que essa soja tá rendendo bastante. Pelo menos eu espero que esteja, né? E vamos ver o que vai dar aí. Você tá doido, galera? Top demais, hein, manos? Ui, ui, ui. Não sei da onde que eu tirei isso aí agora, mas me veio na cabeça, tá, pessoal? Quem fala isso aí é o Jaison, né, galera? Nossa, o parceiraço aí também. Um cara muito da hora aí. Importante é o que importa, né? Vamos ligar aqui, vamos beirar aqui pra ver se a gente consegue pôr ali sem bater ali. Que perigo, galera. Você tá doido, véi? Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar pra direita. Vamos pegar uma voltinha pra direita aqui. Vamos passar bem rentezinho aqui, ó. Vamos pro watch, sem bater. Isso aí, galera. Aqui é motorista, pô. Vocês tão doido, véi. Vai ficar um pouquinho de soja ali, mas não tem problema, né? Depois a gente vai lá e tira esses... Esses lúquidos aí atrás, né? Vocês tão doido, pessoal? Deixa eu tá fazendo a curvinha aqui, ó. Eu acho que eu vou tá colher nessa beiradinha aqui, tá, galerinha? Vamos colher essa beiradinha aqui pra ficar melhor pra gente conseguir manobrar aqui, né? Vamos tentar fazer um esquema que a gente consegue colher. Porque sempre que eu tento fazer essa parte aqui, faz aquele bug lá da fazenda, como já fez ali, né? Ainda bem que eu olhei ali o que tá fazendo que não tá colhendo, olha lá, ó. É um pequeno bugzinho que tem nesse mapa aqui, apesar de algumas partes aqui que, por algum motivo, ele pega alguma cultura que já tava aqui no pole, véi. Eu fico brabo com uma coisa dessa. Aí você tem que desligar a coletadeira, descer, montar de novo, ligar e ir, né? Haja paciência pra fazer isso, não é importante, é o que importa, né? Fazer o quê? Bora. Vamos colher um pouquinho de mata aqui também. Deixa eu ver se tá colhendo agora. Agora tá colhendo. O especial é bom, pessoal. Vamos continuar aqui, vamos ver se a gente não buga ela de novo, né? Se bugar, eu vou ficar de olho ali agora, galera, no tanque ali, se parar, porque bugou. Tomara que não, né? Ah, que tipo, né, pessoal? Não pode acontecer umas coisas dessas? Acho que eu vou tá fazendo algum esquema aqui pra poder colher essa parte aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Dá uma resinha aqui. Essa parte aqui, ela é meio chatinha, tá, pessoal? Essa parte desse mapa aqui é uma das partes mais enjoadas pra colher, tirando aquela parte que fica lá na esquerda, lá, né? Do outro campo com o empregado, tá? Tem umas partezinhas que é meio chata lá também. Mas essa aqui é o osso de colher, essa partezinha aqui, ó. Principalmente fazer essas beiradinhas aqui. Ainda mais quando buga aquele pobrema lá que eu falei pra vocês. Eu vou passar aqui. Ó, tá colhendo. O importante é que tá colhendo. O empregado já tá pegando nosso dinheiro ali, né? Não pode ver dinheiro. Tem que pegar adiantado ainda, galera. Vocês estão doidos, velho. O empregado não confia na gente, não, mano. E quem não podia confiar era a gente, né? Nossa, pessoal. O empregado, a última vez, jogou nosso 8055 naquele lugar lá, velho. E se ele jogar de novo? Vocês já pensaram? Eu ainda fui colocar ele no mesmo lugar. Hum, tomara que não, hein? Tomara que seja outro empregado aí. Pelo menos com um pouco mais de experiência. Vamos acelerar aqui. Vamos tentar fazer essa partezinha aqui, ó. Vocês estão vendo, né, pessoal? Tanto que tá chato pegar essa partezinha aqui. Aí vamos lá, né? A gente tem que colher. A gente tem que colher. Se pensar, é bom. Pegar essa partezinha aqui, ó. Haja braço, hein, pessoal? Haja braço pra poder dirigir esse trem aqui. A gente precisa comprar também nossas vacas, né, pessoal? Falei pra vocês que a gente ia mexer com vaca aqui. E acabei meio que atrasando. Mas eu acho que depois que a gente comprar aquela carreta nossa, a gente vai ver se a gente consegue... É, algum dinheiro pra gente começar a investir em vacas, né, pessoal? Engado de corte ali. Ou então de leite, né? Não sei. Daqui a pouco a gente vê o que a gente faz aí. Mas a gente vai conseguir um dinheirinho, sim, pra gente poder fazer esse negócio aí. Tranquilo? Pode ficar sossegado. Eu pretendo, sim, mexer com as vacas. É uma coisa demorada. Uma coisa que talvez não coisa. Mas eu vou mexer, né? Eu falei que eu ia. Então vamos. Vamos tá pegando essa beiradinha aqui, ó. Agora eu não sei se eu colho aquela parte da esquerda ou se eu colho a da direita, né? Eu acho que eu vou colher da esquerda aqui. Então eu vou colher a partezinha que eu sei que é mais osso de colher primeiro, né? Depois a gente parte pra mais fácil. Vamos tirar as partes mais difíceis aqui, galera. Vamos chegar pra frente aqui. E, pessoal, caso vocês estranhem um pouquinho a minha voz, é que eu tô ficando meio rouco, tá, galerinha? Eu acho que eu falei demais, gritei demais, andei jogando com os amigos aí. Então é normal que seja meio rouco. Eu acho que não vai dar pra vocês verem diferença, não. Mas é mais ou menos isso aí, irmãos. Tava uma anarquia aqui ontem, hein? Vocês estão doidos, velho? Mas o importante é o que importa, né, galerinha? Vamos continuar aqui. Vamos baixar aqui a barra de corte mais uma vez e simbora. E tá rendendo, hein, pessoal. Tá rendendo. 3 mil litros ali. E a sojinha é uma cultura que vocês sabem que não enche a colheita dela muito rápido, tá? Mas, apesar disso, eu tô vendo que ela tá rendendo sim. Vai, querendo ou não. Vamos embora. Vamos cortar pra esquerda aqui, ó. Olha que partezinha enjoada de colher, pessoal. Essa partezinha é ússeo, viu? Vamos dar a volta aqui, né? Vamos ver se a gente abarra. Abarra, beleza. Abaixa a barra de corte. Vamos pegar aqui agora. Tem que tomar cuidado pra não jogar a colheitadeira lá na lagoa, né? Porque da última vez vocês viram o que que deu. Ah, vamos chegar bem pertinho da cerca. Tomar cuidado pra não colocar a barra ali, né? Porque vocês sabem que se colocar a barra ali vai tudo pro... Pro belhelhão, né, galera? E agora pra dar recém retrovisor? Olha lá. Quase que eu taquei dentro da lagoa de novo. Novamente. Agora, pessoal. Acho que eu vou pegar assim. E vou virar pra direita aqui, ó. Aí, se vai sair de bom. Tomara que não esteja deixando falha, né, pessoal? Espero que a gente tenha fazendo um serviço qualificado. Deixa eu ver. Eu colei muito em câmera interna, né? Vamos colei um pouquinho em câmera externa agora. Porque eu sei que tem uma galerinha que curte, né? Pelo menos no finalzinho aqui da nossa safrinha. Nessa parte desse vídeo de hoje, né, pessoal? Eu acho que ainda vai ter muita colheita pra gente aí. Eu não sei se eu vou voltar a colher na mesma cultura, tá, galerinha? Se eu vou voltar a colher na soja. É bem possível que eu volte a colher naquele milho pra vocês ali. Pra não ficar muito repetitivo. Mas, simbora, né, simbora. É bem provável também que a gente já troque a carreta, tá? Vou ligar pro amigo ali, né? Vamos ver se ele traz a bicuda lá pra gente testar, né, galera? Tô ansioso aí pra testar a bicuda também. Pra ver qual que vai ser a que a gente vai comprar. Opa! Vamos frear aqui. Vamos tomar cuidado pra não enfiar com essa colheitadeira lá dentro novamente, né? Levantar ela aqui. E olha que lugarzinho apertado de manobrar. Já enrosquei a colheitadeira, né? O negócio era de um picador ali no chão. Vamos acelerar devagarzinho, até ela baixar. E é isso aí. Estamos terminando pelo menos essa partezinha aqui, ó. Olha que top, galerinha. Que gráfico top. Que coisa mais linda que tá isso aqui, mano. Vamos baixar mais uma vez aqui. E vamos colher essa partezinha. Agora, eu não sei se eu pego aquela parte. Deixa eu pegar essa parte aqui agora, galera. Que tá meio que... Que no jeito aqui, né? A gente tá mais perto pra colher e não vou ficar dando volta. Vamos colocar ali. É isso aí, bora baixar a barra de... Ota! Nossa, mano. Errei feio aqui ou não? Deixa eu ver. Ah não, deu pra... Pra manobrar aqui ainda. Achei que eu tinha errado muito aqui, ué. Deixa eu ver. É isso aí, mano. Eu vou colocar mais ou menos um negócio aqui. Mas, galerinha. Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. De coração. Fiquem todo mundo com Deus. E, pessoal, eu sei que foi um videozinho meio que... Que a gente colheu bem pouco aqui, tá? Mas, como eu expliquei pra vocês, é... E eu acho interessante mostrar pra vocês a organização, tá? A gente fazendo a manutenção das coisas. E colocando aqui pra gente começar a fazer safra, né? Eu espero que vocês tenham curtido aí, tá, galerinha? Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado aos novos membros aí, tá? Que é o Guilherme Camargo Fagan. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou! E nóis! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.